Música Pedir a ajuda do público. Ai, ai, não quero saber. Isto é assim. Podes pedir. Desafio musical. A gente ainda perguntou ao teu Zé se ele queria saber quais eram os artistas. Não, a piada é... E fizeste-o muito bem, porque mesmo que disseste que sim, a gente não tinha. Isto não precisa ficar a música toda, basta um bocadinho... Não, basta um excerto. E então, pronto. Não vais ter de cantar um tema específico. Vais ter de cantar um tema de um artista que vai aparecer. Portanto, tens N temas que podes escolher de cada artista. De cada artista. Ou seja, nós já fizemos isto com David Antunes e com Rui Bandeira. És o terceiro deste nosso desafio musical. A primeira vez à guitarra. Porque as outras foram... Exatamente. Quer o Rui, quer o David, foi ao piano. É a primeira vez que temos este desafio musical à guitarra. Podes pegar nela já. Ok. E a seguir ao desafio musical, vamos à desgarrada. E o José também vai acompanhar, aliás. Então, é assim. Escolhemos seis artistas musicais, nacionais. Muito bem. Que vão aparecer ali no visor quando a gente der ordem. Ok. O nosso Ricardo, que é o homem que trata disto tudo. Grande Miúdo. Grande Miúdo. Sem adormecer, Ricardo. Ricardo trata da componente de realização. Opa. Não sei se pode chamar assim. É o nosso Ricardo. Realização. Realização. E o Paulo Baixinho trata do nosso som aqui para o nosso estúdio. E lá para casa, onde quer que nos estejam a ver. Para a emissão. Para a emissão. E, portanto, assim que aparecer o tema... O artista. O que é? Não há aí azuis nem vermelhos para passar aí no visor. Um coraçãozinho. Um likezinho. Vamos lá. Hora do vermelho. Vamos lá. Esses vermelhos aí a passar. Vamos embora. Vamos embora. E já agora. Quero ver esses vermelhos. Senão não há música. Olha. Olha eles a chegar. Olha. Olha. O Paulo Ferreira disse ali umas palavras. Já começam a chegar. Olha. Vamos lá. Esses vermelhos. Esses corações vermelhos aí no visor. Todos a passar. Vamos embora, miúdos. Assim temos música. Isso. Ok. Não se esqueçam. Porque já que parou tudo, para mesmo. Partilhem este momento. Partilhem aí esta tortulha desgarrada. Porque o Tozé vai cantar. E queres estiver a ver? Que ainda não tenha feito like na página de Sons de Minho. Ir lá a fazer. Claro. Mas isso vamos fazer daqui um bocadinho uma troca. Mas não perde. Mas se for de adiante já não perde. Uma troca de fases e amigos que é aqui com o Tozé de Perfume e o Sons de Minho. Os fases de Tozé e do Perfume colocam gosto no Sons de Minho. E os nossos são os do Minho. E os nossos são os do Minho. Bom aos deles. Bom colocar gosto na página do Tozé de Perfume. Rigorosamente. É justo. É justo, não é? Já sabe. Este desafio musical é movido a coraçõezinhos e likes e reações e gargalhadas e afim. Para quem está à espera da desgarrada, não desespere. É já a seguir. Porque o programa é todo bom. Tertúlia à desgarrada. Neste momento estamos na fase da Tertúlia. Passaremos à desgarrada. Vamos embora. Fica aí para ver Tozé. Vamos lá. Estás à vontade. Tu é que comandas o desafio. Ok. Eles estão aqui para ajudar. Aparece o artista. É a ajuda do público. Combinais o tema. Combinais a... Se quiseres que passe para o artista seguinte, só dizes que está o anão atrás e ele já sabe o que é que é. Ok. Vai. Ricardo. Solta. Primeiro artista. Solta o primeiro artista. A grande Atói, de fato, na sua melhor. Muito bem. É Atói? Tu não quiseres saber? Os artistas estão a escolher. Pois é. O primeiro Atói. O meu amigo Atói, pá. O meu amigo Atói. Estava a pensar nisso. Então. Eu não sei as letras todas, mas vou tentar inventar para aqui ainda. O refrão já não é mau. Que me desculpe o Atói. Sensual, és tão sensual. De mulher fatal. Sensual, és tão sensual. Que até o simples olhar me faz mal. Outra vez. Vai. Sensual, és tão sensual. Tens um ar de mulher fatal. Sensual, és tão sensual. Que até o simples olhar me faz mal. Outra vez. Sensual, és tão sensual. Outra vez. Tens um ar de mulher fatal. Sensual, és tão sensual. Tens um ar e pesca. Certo até o se simples olhar me faz mal. E como ele acabava irei mal. Ele amarra. Só os coisos. E ele amarra tudo. To José canta Atói, próximo artista. Toi? Desculpa o acolhão qualquer coisa. Tói, desculpa por aquela coisa. Próximo artista. Tens ali Tozé. De touso se conheces. É a minha amiga também. Muito bem. Vamos lá. Nunca se diz que não amigo. É zero Bartuch. Tudo o que eu vi, estou a partilhar contigo Que não vivi, a ir de inventar contigo Sei que não sei, às vezes entender o teu olhar Mas quero-te bem Encosta-te a mim Nós já vivemos 100 mil anos Encosta-te a mim Pá, ficamos por aqui Está fecha! Não, não, não Tu é que puxaste esta do anel Ah, pois é Próximo artista Vamos embora, José Vamos embora Está aqui o solinho a sair no saxofone O nosso Emanuel Esta fotografia, Emanuel, está muito bonita Pode sair lá Está retentado Se elas querem um abraço ou um beijinho Nós Pimba Nós Pimba Se elas querem muito amor, muito carinho Nós Pimba Nós Pimba Vamos lá em casa com dois Se elas querem um abraço ou um beijinho Nós Pimba Nós Pimba E se elas querem uma noitinha brincadeira Nós Pimba Outra vez Outra vez Outra vez Pimba Pimba E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós Pimba Pimba Nós Pimba E se elas querem muito amor, muito carinho E nós Nós nada Nós nada E se elas querem uma noitinha brincadeira Nós Pimba 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 Dá-me lá, morango Dá-me lá, morango Segura aí Se toda a gente seguisse o conselho de Emanuel, talvez este mundo melhor Olha o Julio Neiva já não Pimba há muito Malta, estão a gostar? José Cruz diz que sim Julio Neiva Pimba na gaita, diz Raul Roseiro Muito bem Próximo artista, quem é nosso ou não? Próximo artista, então Zé E aí, amigas Vamos embora Amigalhasse, amigalhasse Ora então Pimba, do Miguel conheço imensas Falta as gaijas Estamos aqui com a costa Para o Pimba, para o Pimba, claro Há gaijas Pimba da Maia Um abraço para a Maia também Miguel Araújo, o que temos, está, Zé? Oh pá, temos tanta coisa Pá, do tempo Eu já conheço o Miguel há muitos anos Do tempo dos Azeitonas Quem és tu, miúda? Nesse salto alto Nesse sobressalto Quem és tu, miúda? Que me atormenta Em câmara lenta Quem és tu, miúda? Miúda, quem és tu? Olha ali o Manuel Locos da Escócia Diz que chegou agora Se começarem a tocar Ora que vais aí a tocar Sabe-se? Ah pá, ia sacar aqui o solinho Saca aí o solinho, então Olha ali o Paulo Geraldo Jorge, toma lá, morango Tem direitos de autor Segunda geração Abraço Paulo Geraldo E o ídent mais Música Os poços ao mundo e o céu a girar Bailar no fundo, fria por aquele andar Que eu te havia encontrado Lá em você ouviu Larai, lá, lá, lá Lá em casa Lá, 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 lá Quanto já é a bola da terra Quanto já é a bola da terra Quanto já é a bola da terra Boa Jorge O Jorge não facilita Vamos lá, não facilita Próximo artista Olha o próximo é Tina Turner Ai não é caralho Tem que ser português Ah, Zé Malhoa Vamos embora, Zé Malhoa Vamos embora, e agora? Vocês só escolheram os meus amigos Eu fiz por isso Uma ocasião fui com este senhor para a Suíça E íamos sendo presos A meio da autoestrada Porquê? Porque alguém parou no meio da autoestrada E não é permitido Também não se faz Também não se faz Uma folga empregada E para a semana Vou-lhe dar duas Uma folga empregada Pobre coitada Não tem nenhuma Esta semana Uma folga empregada E para a semana Vou-lhe dar duas Eu vou dar Uma folga empregada Ai eu quero dar Ai eu quero dar Bom Luís Eu quero dar Uma folga empregada É folga E para a semana Vou-lhe dar duas Eu quero dar Uma folga empregada Pobre coitada Não tem nenhuma Eu quero dar Uma folga empregada E para a semana Vou-lhe dar duas Eu quero dar Uma folga empregada Pobre coitada Não tem nenhuma Já vi Já vi Cantigas com trocadilho Sabéis vós Pois é Já tivemos Pois é Pois é Já tivemos Miguel Araújo Zé Malhoa Toy Emanuel Jorge Palma Isso Falta um Oh caramba então Agora é o pior Ei Ei O meu contorranho O homem das tesouras É para acabar em grande Era barbeiro Cabeleireiro E cantor É para acabar em grande Quando a cabeça Não tem juízo Vamos embora O corpo é que paga O corpo é que paga Deixa-o pagar Deixa-o pagar Se tu estás a gostar Se tu estás a gostar Vai 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 Um Dois Três Quando a cabeça Não tem juízo Não tem juízo Não tem juízo Não tem juízo É preciso O corpo é que paga O corpo é que paga Deixa-o pagar Deixa-o pagar Se tu estás a gostar Se tu estás a gostar António Variações Grande senhor António Variações Isto é uma espécie De uma mini homenagem É Exatamente Para ser a homenagem Toda Inteira Tinha de saber a letra Não é? É verdade Tinha de saber